Este homem foi um dos grandes gênios artísticos da história. Sem querer, ele foi o idealizador do estilo gótico. Sem ele, nós não poderíamos hoje nos maravilhar com as catedrais de Reims, Chartres, Amiens, Notre-Dame de Paris e dezenas de outras que são uma continuação do que ele começou. Ele é considerado o pai da monarquia francesa, tamanha influência que ele exerceu durante o reinado de dois importantes reis da França. É uma das grandes personalidades da história católica e que hoje está totalmente esquecida. Estamos falando do Abade Sujê. Se você não sabe quem foi esse homem, convido você a me acompanhar nesse vídeo pra conhecermos não apenas a sua vida, mas também o seu grande legado, o estilo gótico. Sujê nasceu em cerca de 1081. Apesar de haver certa divergência a respeito, a maioria dos historiadores concorda que ele era de origem humilde. Mas, graças aos seus talentos e às suas virtudes, ele se tornou um dos homens mais proeminentes do século XII. Ele tinha 10 anos quando foi entregue como oblato na abadia de Saint-Denis, uma das abadias reais da França, e depois estudou no mosteiro de Saint-Denis-de-Tré, onde ele se tornou amigo de outro aluno que ali estudava, o filho do rei Filipe da França, o jovem príncipe Luís, que um dia seria o rei Luís VI. Sujê é professor como monge em Saint-Denis, tornou-se depois secretário do abade de Saint-Denis, e depois reitor de várias escolas na Normandia, no norte da França. E, por fim, ele se tornou abade de Saint-Denis, uma das principais abadias francesas, cargo que ele ocuparia até o fim da sua vida. E, enquanto abade, ele foi conselheiro e amigo íntimo, tanto de Luís VI, com o qual havia estudado, quanto com o filho dele, o rei Luís VII da França. E, por seu auxílio no governo desses dois importantes reis, ele foi chamado de pai da monarquia francesa. E Sujê era muito amigo de São Bernardo de Claraval, que, certa vez, o repreendeu pelo excesso de Fausto, em que ele vivia enquanto conselheiro real, lembrando a Sujê que, se ele devia se ocupar de cargos políticos, ele não deveria, por outro lado, negligenciar a sua condição monacal. E Sujê o ouviu, emendou-se, e soube aliar, como poucos, a sua vocação monástica com uma atuação eminentemente política. Mas ele é lembrado, sobretudo, pela contribuição artística e arquitetônica, que legou tanto a seu tempo quanto à posteridade. Por vezes, ele é mesmo considerado o idealizador do estilo gótico. Assim, idealizador em termos, porque ele não tinha a menor preocupação de fazer escola, e, sim, reformar a sua igreja. Reformar a igreja da Abadia de Saint-Denis, santuário dos mártires da França, mausoléu dos reis franceses, e que, àquela altura, estava ficando excessivamente pequena para um número de fiéis. Ele reconstruiu a igreja de Saint-Denis na década de 1130, e o seu relato a respeito da reforma que ele empreendeu nessa importante igreja da Abadia, abacial, mas também esse mausoléu, essa igreja nacional e real francesa, e muitas das cartas que ele escreveu, nos dão como que a chave pela qual nós devemos interpretar todo o estilo gótico que ali nascia, porque, como eu falei, ele não tinha a menor preocupação em gerar, em produzir um novo estilo. Na verdade, isso é totalmente alheio à forma de pensar medieval. O sujeito queria resolver o problema real da sua igreja ali, que precisava de uma reforma. Serviu de inspiração para todos aqueles que, depois dele, quiseram edificar para Deus. Então, vejam a grandeza deste homem que, sem querer, lançou as bases do gótico, as suas linhas mais essenciais. Em primeiro lugar, aquelas paredes altas. A igreja parte da terra, mas ela se prolonga em direção ao céu, proporcionando um sentimento de elevação essas paredes, que já são altas, mas que não são tão altas quanto serão na geração seguinte. Porque o sujeito pertence à primeira fase do gótico, chamado gótico primitivo, mas, se nós vemos igrejas que começaram a ser construídas nas décadas seguintes, sobretudo Chartres, Amiens e Ramos, a gente já vê como que essa ideia que o sujeito aplicou à Notre-Dame é levada a um grau muito maior e as paredes são muito mais altas e o espaço das naves e do transepto das igrejas também são muito mais largos. Em segundo lugar, a decoração. Inclusive, criticaram o sujeito por isso. Na época dele, o estilo predominante era ainda bastante decorrente das igrejas carolíngias dos séculos VIII e IX e que se convencionou chamar românico. Mas já se disseminava também na Europa que era o estilo cisterciense. Sujeia viveu no momento do apogeu da ordem cisterciense. As suas igrejas são extremamente simples. São Bernardo de Claraval, amigo de Sujeia, criticava as igrejas muito ornamentadas. Mas Sujeia discordava. Ele falava que, para as pessoas, os monges deveriam viver na simplicidade. Mas a igreja deveria ser, para o fiel, um reflexo da grandeza de Deus. Então, por isso, aquelas igrejas decoradas, naturalmente, com uma decoração sóbria. O gótico não é uma decoração pomposa. É uma decoração com bastante esmero, mas, ao mesmo tempo, sóbria. Não tanto quanto as obras cistercienses que se lhe opunham naquele momento. Então, Sujeia se preocupa em decorar a igreja, com estátuas, com representações artísticas, que representam tanto o engrandecimento de Deus e, ao mesmo tempo, sirvam à edificação dos fiéis. Isso não está dito expressamente na obra dele, a questão da edificação dos fiéis, mas é isso que, no final das contas, se tornou. As bíblias de pedra, as bíblias de vidro, os vitrais e as esculturas eram, para o povo iletrado, um meio de evangelização. As paredes altas, a decoração e, sobretudo, e essa parece ter sido a grande marca deste homem, a luz. Quando nós pensamos no gótico, nós imaginamos igrejas muito iluminadas. Sobretudo, se faz costumeiramente uma certa oposição até entre o românico, que era menos iluminado, e o gótico, que era mais iluminado. Inclusive, se faz uma série de associações com a questão da escolástica, que, nos séculos XII e XIII, elevam o ser humano aos píncaros do pensamento, representado ali pela iluminação, etc. Não, vejam, Suger, ele tinha, de fato, uma preocupação com a iluminação. Preocupação, tanto por questões práticas, era necessário iluminar a igreja, mas, sobretudo, pelo que ele queria que a luz significasse. Daqui a pouquinho eu vou falar disso, mas, em primeiro lugar, como ele faria para que a igreja, para que a sua igreja, Saint Denis, fosse mais iluminada? Ele recorreria, precisaria, naturalmente, de mais espaço para a entrada dessa luz. Mas como? A parede, as paredes eram pesadas, o teto era pesado, afinal, ele não poderia recorrer ao teto de madeira como era feito durante muito tempo em razão do risco de incêndio. Muitas dessas catedrais famosas que nós conhecemos, a que está lá é a quarta construção depois de três incêndios por causa dos tetos de madeira. Enfim, não, era necessário um teto de pedra. Então, a estrutura era muito pesada. Mas, então, as paredes deveriam, naturalmente, ser pesadas também. Então, a que técnica Suger recorreu? Ele aplicou aquela técnica de engenharia pela qual o peso da igreja é dividido entre os seus muros, as suas paredes e estruturas externas que ajudam a sustentá-las. Os arcos botantes. Isso nós vemos em todas as catedrais góticas. E isso possibilitou que mais luz entrasse na igreja para ele. E essa é uma das mais belas sentenças que ele deixou nos seus muitos escritos, que é aquela luz que entrava pelas janelas, pelos vitrais coloridos, enfim, deveria ser para o fiel a representação da luz divina. E isso que foi desenvolvido não apenas por ele, mas por outros que vieram depois de teologia da luz, simbolizando justamente a graça de Deus, a luz celestial. Bom, Suger não queria criar nenhuma escola. Ele não queria fundar nenhum estilo, nenhuma corrente artística, mas acabou criando. Saint-Denis tornou-se inspiração para todas as catedrais europeias dos próximos três, quatro séculos. O próprio gótico passou por uma sucessiva evolução. Como eu falei, a Saint-Denis de Suger é ainda a primeira ou uma das primeiras e está ali no chamado gótico primitivo. depois viram outras mais majestosas com o gótico clássico, depois o gótico radiante, por fim o gótico flamejante, principalmente nas igrejas holandesas e belgas, já ali na virada para a modernidade. Enfim, Saint-Denis, a obra de Suger se tornou referência. E ele promoveu essa reconstrução ao mesmo tempo em que ajudava no governo da França, auxiliava sucessivamente Luiz VI e Luiz VII e se tornando por fim regente do reino da França. Esse abade que veio de baixo, sabe-se lá de onde, de uma família provavelmente humilde, se torna no final da vida regente do reino da França durante a cruzada do rei Luiz VII. Luiz VII que foi o rei da França de 1137 a 1180, cujos primeiros anos de reinado o próprio Suger registrou e Luiz VII partiu para a cruzada em 1147 e até o seu retorno Suger ficou enquanto regente da França. O abade Suger morreu em 13 de janeiro de 1151 aos 70 anos. Ele foi sepultado na sua abadia de Saint-Denis e seu corpo esteve como um dos profanados durante a Revolução Francesa. E dele nos sobrou apenas uma representação contemporânea. As igrejas góticas têm um deambulatório que é uma estrutura circular atrás do altar com várias capelas chamadas capelas radiantes. A capela radiente central é a capela da Virgem. Ali, no altar da Virgem, existem vários vitrais do século XII, está ali o abade Suger representado, prostrado, aos pés da anunciação diante de Nossa Senhora e do Anjo Gabriel. Uma representação singela deste homem que foi uma das mais importantes personalidades da história católica medieval e aquele sem o qual nós não teríamos a arquitetura gótica. E, falando em Saint-Denis, nós iremos elaborar, fazer um projeto em Saint-Denis e em várias outras igrejas no nordeste francês, em outras regiões da França também, mas principalmente no nordeste francês, ali onde o gótico surgiu. Esse projeto se chama Em Busca da Civilização Católica, pelo qual, nas catedrais que expressam mais do que qualquer coisa a civilização cristã da Idade Média, nós iremos extrair estes elementos que fizeram da cristandade à cristandade. Se você quer participar desse projeto, eu peço que você clique no link que está aqui na descrição e que está aqui no card. Se você tem interesse em participar, aproveite agora, porque em breve o lote atual vai virar, o preço vai aumentar, então não deixe de participar agora mesmo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir, fica aqui uma recomendação com outro vídeo que nós temos aqui no canal, o qual nós tratamos de uma coisa terrível que aconteceu na Abadia Basílica de Saint-Denis durante a Revolução Francesa, a profanação dos corpos reais em 1793. Você pode clicar aqui para assistir o vídeo e se você não estiver inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Fique com Deus.